A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Juntos agora com um compromisso muito grande de nós reorganizar e ver o que está faltando dentro do nosso município, que agora nas caminhadas da gente, eu já senti as necessidades que tem do nosso município, do nosso povo. Vou trabalhar muito forte em cima do turismo, que vai ter o desenvolvimento e renda para o nosso povo. Então eu acho que nós temos que trabalhar unidos, os novos vereadores que foram eleitos, unidos na nossa cidade, pensando no nosso povo. É isso que eu penso. Muito emocionada aí com essa eleição? Muito emocionada até, pensei assim, será que deu vai dar ou não deu mais deu? Graças a Deus e o povo, agradeço o pessoal que confiou em mim e eu quero dizer para vocês que vocês não vão se envergonhar. Vou trabalhar firme e forte, pensando sempre no nosso município. Verônica, um agradecimento aos teus eleitores. Agradeço a todos os eleitores que confiaram em mim e digo para vocês, vamos em frente, vamos trabalhar muito firme e forte, que eu acho que é isso aí que o nosso município precisa. E eu acho que com a ajuda dos nossos nove vereadores que estão, não pensar agora no partido político, vamos pensar no nosso município e na nossa cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho